Música Deixa que digam, que pensem, que falem, deixa isso pra lá Fundamental assistir a história do nosso querido Jair Recomendo a todos que venham assistir É muito emocionante, é um pedaço muito importante da história da música brasileira É um pedaço maravilhoso e lindo, um artista único É uma pessoa que trouxe tanto amor, tanta alegria, tanto talento Tanta negritude, tantas coisas especiais e maravilhosas Viva Jair Rodrigues, venha, venha, venha Música Gente, difícil falar desse cara aqui, né? Filme lindo, lindo, fiquei muito emocionada Apesar de ter visto, eu vi lá atrás e falei, eu não quero mais ver Eu quero ver o telão, eu quero ver no cinema E vale muito a pena a história desse cara Não é porque é meu pai não, mas como artista, como amante da arte Né, como um peixão que valoriza a arte e a cultura brasileira É necessário ver deixa que diga Vem pro cinema Música E também o Rubens Lentão, do Brasil e do Zinho Música Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Jair Oliveira, Jairzinho Olha, você não pode perder o filme documentário Jair Rodrigues Deixa que digam, porque é um filme emocionante Cheio de música, cheio de alegria, cheio de amor Porque Jair Rodrigues era repleto disso tudo Então você vai ao cinema e você vai assistir um filme maravilhoso Música Deixa isso pra lá, vem pra cá, pega o que tem